Em Lucas 12, 22 Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer Nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir A vida é mais importante do que a comida E o corpo, mais do que as roupas Observem os corvos nos céus Eles não semeiam nem colhem Não tem armazéns nem celeiros Contudo, Deus os alimenta E vocês, tem muito mais valor do que as aves Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena Por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios Eles não trabalham nem tecem Contudo, eu lhes digo Que nem Salomão, em todo o seu esplendor Vestiu-se como um deles Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançado ao fogo Quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber Não se preocupem com isso Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas Mas o Pai Ele sabe que vocês precisam delas Busquem, pois, o reino de Deus E essas coisas lhes serão acrescentadas Palavra poderosa para o nosso coração no dia de hoje Palavra de conforto Onde Jesus, ele conhecedor Do que se passava ali no coração dos seus discípulos Seus seguidores Jesus conhecedor Quando estava aqui na terra E sabia tudo sobre o homem Ele olhava para cada dor Para cada aflição E nesse momento aqui ele para e diz Deixa eu conversar uma coisa com vocês Meus seguidores Vocês não precisam Ficar ansiosos Vocês não precisam Se entregar as preocupações Preocupações com as coisas daqui Obviamente nós Precisamos nos programar Precisamos Fazer uma agenda Do que nós vamos fazer nesse dia No que nós vamos fazer nessa semana No que nós vamos fazer Durante o mês Nós precisamos de um planejamento anual também O que é que eu quero Fazer nesse ano A gente precisa sim de uma agenda De um planejamento Mas Deus está falando aqui sobre as preocupações Ou seja, eu não devo Deixar os meus sentimentos Me sufocarem em relação ao que eu tenho que fazer E o Senhor ele fala aqui de uma maneira muito clara Muito objetiva Ele diz assim, olha Você está preocupado com o que? Com o que você vai vestir? Você está preocupado com o que? Com o que você vai comer? Aí ele começa agora a colocar os olhos Dos seus discípulos Para o que realmente é importante Ele diz assim, olha A vida Ela é mais importante do que a comida E o corpo Muito mais importante do que as roupas Ou seja, deixa de ser materialista Para de se preocupar com as coisas daqui Deus está falando com você hoje Você que está muito preocupado Você que não consegue dormir Você que não consegue controlar O seu pensamento acelerado Você que não consegue Deus está falando com você Meu filho Hoje é dia de você colocar os seus olhos No que realmente é importante Aí ele começa agora a tirar a atenção Daquele povo Para as aves dos céus Ele diz assim, vamos olhar aqui Como eu estou no controle de tudo E como eu cuido até Daquilo que o ser humano não considera importante Olha lá para as aves dos céus Os corvos eles não semeiam Eles nem colhem Eles não tem armazéns Eles não tem celeiros Mas Deus os alimenta Aleluia Aleluia Aí depois ele vai lá nos lírios do campo Ele diz assim Olha as florzinhas lá no campo Nem Salomão O rei Salomão em todo o seu esplendor Em toda a sua glória Se vestiu como aqueles lírios Tão belos Se Deus ele veste assim os lírios do campo Que hoje Existe amanhã Não existe mais Quanto mais vestirá vocês Olha Deus falando sobre o cuidado Que ele tem com os seus filhos Aí ele diz assim Vocês tem muito mais valor Que o lírio do campo Vocês tem muito mais valor Do que as aves Se eu Deus Olha Deus falando Nesta manhã Se eu Deus Eu cuido das aves dos céus Cuido das aves dos céus Dos lírios do campo Quanto mais Aí vem a pergunta Aleluia Quanto mais De você Por que eu não cuidaria de você? Deus está cuidando Dos mínimos detalhes Ali onde você menos imagina Você que acordou preocupada hoje Você que está aguardando Uma resposta Um telefonema Deus está dizendo Filha Eu estou cuidando Você que está aguardando Um diagnóstico médico Você já está perdendo a esperança Parece que nada vai melhorar Deus está dizendo Assim Meu filho Minha filha Eu estou No controle Eu cuido Dos lírios do campo Cuido das aves dos céus Por que eu não cuidaria de você? Pode descansar Pode descansar Pode ficar tranquilo Olha aqui Amado Amada Olha Deus falando Sobre essa tua preocupação Como ela te consome E como ela não te leva A canto nenhum Veja só A pergunta Que Deus faz Escuta essa pergunta Eu acho ela muito interessante Deus ele fala assim Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar Uma hora que seja A sua vida Sabe o que Deus está falando aqui? Que essa tua preocupação Não te acrescenta Nada Porque você não tem o domínio Sobre o teu tempo de vida Aqui na terra Você acha que porque você Desmarcou aquela viagem Preocupado Com algo que iria acontecer Se estava determinado Lá no céu Você acha que você pode Dar uma rasteira na morte? Você acha que você Porque deixou de viajar De avião Se o teu dia Marcado por Deus Fosse aquele dia Você iria deixar de partir? Você que está com medo De entrar num bloco cirúrgico Mas escuta Essa palavra É para quem está aí Ansioso Perturbado Achando que tem o domínio De alguma coisa E você não tem o domínio De nada Deus está dizendo assim Você não pode acrescentar uma hora Que seja na sua vida O dia Está determinado por Deus O meu dia O que isso pode ser hoje? O Senhor já escreveu Lá no céu Eu não consigo Dar uma escapulida E é por isso Que quando eu confio Nessa verdade Eu consigo descansar De verdade Eu não consigo descansar Se eu acreditar Que tudo está Sobre o meu domínio Mas quando eu começo A entender Que tudo sobre mim Está sobre o perfeito E completo domínio De Deus Eu descanso Eu não tenho medo De andar de avião Eu não tenho medo De tomar bala perdida Eu não tenho medo De entrar num bloco cirúrgico Para fazer uma cirurgia complicada Eu não tenho medo De nada Eu não tenho medo Do vale da sombra Da morte Eu não tenho medo De atravessar desertos Eu não tenho medo De fornalhas de fogo Porque eu Aprendi A descansar no Senhor Aleluia Eu não posso acrescentar Uma hora sequer A minha vida Aí Deus diz assim Uma coisa tão pequena Uma hora de vida Se vocês não podem fazer isso Está aqui Por que se preocupar Com o restante Diga assim O domínio é de Deus O domínio da minha vida É de Deus Aleluia E aí ele fala E aí ele fala Não busquem ansiosamente O que é onde comer Ou beber Não se preocupem com isso Eu me lembro dessa palavra Quando eu estava Eu estava faltando alguns meses O que a gente tem hoje Vai poder sustentar a gente Vai poder sustentar a gente E dar uma boa qualidade de vida E a gente ficou bem preocupada E a gente ficou bem preocupado E eu Que me considero uma pessoa ansiosa Eu fiquei muito preocupada E toda vez que eu leio essa palavra Eu me lembro Daqueles meses Antes do meu casamento Em que eu abri a minha bíblia E eu chorei aqui Lendo essa palavra Onde Deus falou Poderosamente Ao meu coração Deus disse assim Clarissa Você vai casar E eu vou suprir Todas as tuas necessidades Não se preocupa Não se preocupa Hoje Deus está dizendo a você Minha filha avance Que eu vou suprir Todas as tuas necessidades Não ande ansiosa Não fica atribulada Eu providencio O que comer O que vestir E aí ele nos ensina Onde nós devemos Colocar os nossos olhos Aonde deve estar O nosso coração Busquem Pois o reino de Deus E a sua justiça Deus está dizendo assim Olha Tira os teus olhos Do que é material E coloca os teus olhos No que é eterno Tira os teus olhos Das coisas que perecem Coloca os teus olhos No que dura Para sempre Aleluia Nós já vamos orar Mas eu quero Ainda aqui finalizar Essa palavra Para que Deus possa Confortar o teu coração Para que você não Venha esmorecer Para que hoje Ei Hoje Você vai colocar A tua cabeça No teu travesseiro E você vai dormir Um sono tranquilo Porque você fez Uma decisão Você decidiu Confiar no Senhor Você já entendeu Que você não tem O domínio de tudo Você já entendeu Que você não tem O controle De todas as coisas Você já se convenceu Que existem algumas coisas Que só Deus pode fazer Por você E que não adianta Porque você não pode Nem acrescentar Uma hora Deus diz Uma coisa tão pequena Dessa Você não pode Acrescentar A tua vida Tem um tempo Aqui na terra Quem sabe Deus determinou Para você viver Trinta anos Só Está determinado Quem sabe Deus determinou Para você viver Sessenta Está determinado Quem sabe Deus Ele deu aí Noventa e cinco anos Para você viver Noventa e cinco anos E três dias Serão noventa e cinco anos E três dias Você não tem o poder Você não tem o domínio De acrescentar Nada mais do que isso E não adianta Você viver preocupado Tranquiliza o teu coração O diagnóstico Veio negativo Estava escrito Você tem um Deus Que cura Descansa filha Receba um abraço De Deus Nessa manhã Sinta-se abraçado Pelo Senhor Ele está dizendo assim Nada fugiu Do meu controle Ei Filha amada Do Senhor Receba um abraço Renovador De Deus Nessa manhã É manhã de paz É manhã de alívio Para tua alma Ele está dizendo assim Eu sou Deus Que enxuga as tuas lágrimas Eu sou Deus Que Mesmo em meio A furacão Eu te faço Cantar Um hino E é hino de vitória Aleluia O salmista Certa vez Em meio A tantas perguntas Que ele fez ao Senhor Ele decide parar De perguntar E ele diz assim Eu vou confiar Eu porém Confiarei na tua Benignidade Ou seja Senhor Eu decido Confiar na tua vontade Decida confiar Na vontade E na bondade De Deus Eu quero Amado Amada Que você Nesta manhã Deixe essa palavra Inundar O seu ser Nós já estamos Nos aproximando Aqui do período Em que nós vamos Falar com Deus E eu quero Primeiramente Que você já comece Aqui a agradecer Ao Senhor Que você possa Fazer essa análise De tudo que você Está passando O que é que você Tem passado Quais são os problemas Aí dentro da tua casa Quais são as suas Maiores lutas Quais são as suas Maiores dores Eu quero que você Já comece a ir Agradecendo ao Senhor Por tudo Porque gratidão Ela surge De um coração Que confia Confia em Deus Eu não consigo Agradecer Se eu não confiar Se eu pensar Com a minha lógica Humana Dentro da matemática Humana Eu não consigo confiar No que Deus Está fazendo Se você confia Pode ir agradecendo Agradece aí Agradece pelo dia De hoje Agradece Por tudo Que você vai Enfrentar hoje Agradece Por aquela luta Lá na sua família Que está te fazendo Crescer Agradece Agradece Tudo que você Agradece De verdade Um dia Eu recebi Essa palavra Eu estava Num leito De um hospital Eu tinha acabado De ter a minha filha Minha filha Era recém-nascida Ainda Eu não tinha Ido para casa E minha filha Estava sendo cuidada Pela minha mãe Porque eu não tinha Condições de cuidar Da minha filha Vez por outra Eu estou contando Aqui o meu testemunho Passei um bom tempo Dentro De um hospital Sem poder ver A minha filha Porque eu estava Com uma infecção Bacteriana Foram 40 dias De muita dor De muito sofrimento E eu só recebi Vitória de Deus Quando eu aprendi Ali a agradecer Ao Senhor Quando eu aprendi A descansar No colo do Pai E essa palavra Ela me persegue Até hoje Quando eu digo Eu não aguento mais O Senhor é librado No meu coração Dizendo Agradeço E quando eu agradeço Eu aprendo Quando eu agradeço Eu amadureço Quando eu agradeço Eu cresço Quando você agradece Você cresce Estou vendo aqui O povo agradecendo Meu Deus Obrigada Meu Deus Obrigada Meu Deus Obrigada Até aqui O Senhor Me sustentou Até aqui O Senhor Me sustentou Não deixa De agradecer Obrigada a Deus Por mais um dia A Taciana Diz A Leide Te agradeço Jesus Pela vida Da minha família E pelo ar Que nós respiramos Agradeça Pelos livramentos Quem sabe O Senhor Hoje Já deu o livramento A você E você nem sabe Agradeça Agradeça Pelos tempos Difíceis Agradeça Pelas tempestades São nas tempestades Que você vai ver Milagres acontecendo Agir de Deus Sobrenatural Agradeça Agradeça Pela falta Das coisas Que você Acha Que precisa ter Quem sabe Hoje Você olhou Para algo E disse assim Eu não tenho isso Agradeça Lá na frente Lá na frente Você vai entender E você vai Perceber Que foi o melhor De Deus Para a tua vida Você vai agradecer Pelo não Que Deus disse Você vai agradecer Pelo sim Que Deus disse Quando você Queria o não Nós já vamos orar E eu estou vendo aqui Um povo grato Ao Senhor Glória a Deus Como diz aquela canção Ou você questiona Ou você adora Ou você murmura Ou você adora É tempo de gratidão E eu já vou soltar aqui a trilha Para nós orarmos juntos Mais um momento Um momento agora Em que nós vamos clamar a Deus Não se esqueça Não se esqueça Dessa palavra O apóstolo Lá os filipenses No capítulo 4 E versículo 6 Nessa carta Ele Nos fala Sobre a ansiedade E ele diz assim Olha Tem um remédio Para você vencer isso É você Descarregar Tudo que está lá dentro Na presença do Senhor É por isso É por isso que eu valorizo É por isso que eu dou importância A esse momento aqui com Deus Porque a gente Descarrega o que está lá dentro Diante do Senhor Como é bom nós termos um amigo Para abrirmos o nosso coração E falarmos com ele Como é bom termos alguém Do nosso lado Para a gente Para a gente Derramar As nossas lágrimas O nosso coração Abrir o nosso coração E falar Nós temos o Senhor Nós temos a Deus Então vamos falar com ele Com o nosso amigo fiel Com o nosso consolador Do nosso coração